A senhora do campo, jogo violento, já disse que não quero você, em clubes, a gente é branca, eles vão humilhar você, não gostam de mulates. Também não é bem assim, não. Aí é certo, é certo, é certo, futebol um dia, ainda vai ser uma profissão. Mãe, eu queria muito ela, ela que a senhora me ajudasse a ser famoso. Ah, bien sûr. Meu filho quer porque quer fazer parte de um esporte do gran monde. Que coisa absurda. Eu sempre, eu sempre me cuidei muito bem sozinho. E posso continuar assim, me orientando pela minha cabeça. O Jofre. Você acha que pode criar um menino assim e querer que ele seja uma pessoa feliz? Eu criei ele como putz. Não seja injusta comigo. Você sabe perfeitamente que o Epilogue não quer que ele morra conosco. E quem paga o pato é o Jofre, né? Ah, oui. E você é louca com isso, né, Brígida? Vestido novo? Bien. Compre bastante carne para ele. Quero ele muito forte. Para isso eu lhe pago. E eu faço o que posso. Devia fazer mais. Bien sûr. Pelo que eu lhe pago, devia fazer o dobro. Estão indo. Adieu. Adieu. Eu sei que... Eu sei que... Não pude ser uma mãe boa para você e me arrependo muito por isso. Fiz tudo para você morar conosco, mas epilogue se é tão possível. Além do mais, epilogue é racista. Nunca ia aceitar a cor da tua pele. Tão bonita. Eu tenho que ir. Me perdoa por não ser uma mãe melhor para você. Jovan, me perdoa. Eu preciso chamar a atenção dele de algum modo. Você acha que dando uma festa é a melhor maneira? Eu sei, Dora, mas eu tenho que tentar alguma coisa, não é? Eu já tentei tudo. Eu não sei mais o que fazer. Silvia, um casamento não é uma brincadeira. Você pode amar o seu parceiro, mas não pode esquecer de que ele é uma outra pessoa, diferente de você, com outras vontades, com outros problemas. Mas o Olegário, meu Deus, o Olegário, ele é um poço de conflitos. Ele é torrão, teimoso, cabeça dura. Eu não sei o que fazer. Eu já tentei ajudar de todas as maneiras. Eu não sei se é falta de imaginação minha. Oh, meu Deus, eu não sei nem se eu devia estar falando isso com você, não é? Silvia, por favor. É... Pelo menos te ouvir eu posso, não é? É... Acho que sim. Sabe o que que acontece? O Olegário, ele não consegue... Ele não se excita, entende? Então, ele se frustra, se joga na política, se afasta de mim. Em vez de... Em vez de se aproximar, de ficar perto, entende? Silvia, você ama o seu marido. Então, eu note por ele. É muito difícil no casamento, amor. É muito difícil o casamento se tornar realmente uma... Uma ligação profunda, amiga e verdadeira. Tenha coragem. Eu não sei, eu acho que... Você é diferente de mim. Você é forte. Um pouco como minha mãe. Eu acho que eu não sou como vocês. Eu... Eu não sei o que fazer. Eu acho que essa é uma situação muito delicada. Para você dar uma festa. Eu acho que você não vai resolver nada. Nem melhorar o problema. Talvez você tenha razão. Mas como diz a minha mãe... Uma festa é sempre uma festa. Boa lá. Boa, Sr. Epílogo. Será que dá para o senhor me aplicar uma injeção? Aplicar? Na senhora? Mas é evidente. É um prazer e uma honra. Mas me diga uma coisa. A senhora também ficou constipada. Ah, Sr. Epílogo. Do senhor ver. Tomei todos os cuidados. Todos. Mas às vezes... Pois é. São os males da profissão. Mas não se preocupe... Que uma injeção dada por mim... Cura qualquer doença. Verdade. Por favor. Não vai doer? Não. Um bocadinho. Ah, Sr. Epílogo. Por favor, eu quero que o senhor aplique com o maior cuidado, viu? Eu tenho tanto medo de injeção. Ai, meu Deus, eu sou tão covarde pra acertar as coisas. Todos nós, todos nós, todos nós. Olha, eu já vi muito homem aqui nesse laboratório. Se desmilingui todo por causa de uma injeção. É que tem umas que são tão grandes. Dói. Não, não, não. Não, não. Não, não. Vamos... Pode subir na sua esquadinha, né? Uhum. Abaixar-se pra mim. Ai. Não vai doer nada. Ai. Uma picadinha. Não vai doer nada. Ai. Entendeu? Porque lá é mais longe, mas pelo menos eles fazem um bom serviço. Ai, que ódio. Que dor. Viu? Viu? Agora o que que vai acontecer com a minha forma de farmacêutico? Hã? Se já é a segunda vez que você tenta me arruinar. Na terceira eu não vou perdoar. Não vou perdoar. Eu tenho observado mesmo que quase todos os dias você chega em casa e vai direto pro banho como se tivesse com sarna. É isso não, meu amor. É que tem coisas que eu faço que me dá nojo. Mas eu tenho que fazer, né? Pra chegar onde eu quero. Com a mulher que te deu a rádio, Alex. Lizette. Que mulher, Lizette. Que mulher. Não foi uma mulher que te deu a rádio, Alex. Meu amor, eu consegui essa rádio graças a minha esperteza. Eu já falei pra você. Isso não é assunto pra tu. Eu tenho ciúme de você. Você não percebeu isso ainda? Meu amor, é bobagem isso. Bobagem. Bobagem. Tá bom. Olha, se tu fizer um gosto meu hoje... Alex, se você fizer esse gosto, eu perdoo todas as suas pilantragens. A gente fica zero a zero. É mesmo, Lizette. O que que eu tenho que fazer, então? Dançar comigo a noite inteirinha na cananga. Meu amor... Só assim eu te perdoo. Meu amor, eu tô um cargo. Eu não valho um tostão furado. Alex, pelo amor de Deus, Alex. Desse jeito eu não vou ser rainha da cananga por muito tempo ainda. Olha, a Sueli pode ficar com as crianças hoje. E elas ficam tão bem com ela. Se dão bem, brincam, dormem, não choram nem nada. E a mamada da Elizabeth? Ué, a gente pode ir entre uma mamada e outra. Dá certinho. Vamos. Tá bom, meu amor. Você merece isso. Mesmo cansado, mesmo cansado, nós vamos até a cananga. Vamos arrastar o pé bastante lá, hein? É, papai, eu acho realmente que essa casa anda muito parada. Nós devíamos, não é, Silvia, dar uma daquelas festas que nós estamos acostumados a dar. Uma festa que deu o que falar, né? Tá bem, a sua mãe não para mais em casa pra providenciar nada, né? Olha, vocês podem por mim fazer o que vocês quiserem. A casa é de vocês. Papai, eu tô feliz com sorrisos. Aconteceu alguma coisa boa no escritório? Aconteceu. Aconteceu uma coisa muito boa. Bem, eu vou tomar meu banho pro jantar e eu volto já. Olha, podem planejar a festa que quiserem que eu paro. Pronto. Está decidido. Obrigada, irmão. Dona Zumira, a senhora bem que podia me ajudar com essa festa, não é? Eu posso ajudar, sim. Eu tenho práticas de festas. Se essas meninas eram festeiras a mais não poder. Ai, meu Deus. Ai, Dora. Eu tô tão nervosa. Eu acho que vou precisar de remédio pra dormir hoje à noite. Nada disso, Madar. Tá. E por mim você sabe muito bem que nem iria esse auditório se expor. Talvez ser ridicularizada como alguns caloros são. Mãe. Parece que a senhora nem lembra. Madalena tem uma belíssima voz. Aliás, aproveitando a presença de tão nobre audiência... Olha o piano, Madalena. Olha o piano, Madalena. Olha o piano. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Olha o piano, Madalena. Vamos ouvir. Entendi que não me viu Você que atende ao apito De uma chaminé de barro Porque não atende ao grito Tão aflito da buzina do meu carro Lu, se tu soubesse o esforço que eu faço Beijar aquela velha Dá prazer a ela Isso me faz até mal, viu, Lulu? Mas Alex, então por que vocês não saem fora? Deixa esse pessoal de lado Vai ser melhor pra você Ah, não, agora eu comecei Lulu, vou até o final Eu vou mostrar pra aquela velha Como ela é ridícula Má e mesquinha Eu vou fazer ela se mirar no espelho Mas parece que pra você Ela faz tudo, ela é muito boa, né? E dizem que ainda está muito bonita Agora você me poupa de absurdos, Lulu Esse mal eu não corro, não Me apaixonar pela Letícia Jamais de la vie Jamais de la vie Só Deus sabe o esforço que eu faço Pra estar com ela Tá bom, Alex Mas e o Chico Viano? Lulu, o Chico Viano é muito simpático Gosta muito de mim, que eu sei Mas foi ele que causou a morte do meu pai Isso eu não vou esquecer Não vou perdoar nunca Se eles pudessem saber, né, Lulu Que aquele garotinho que eles tentaram matar Se tornou um homem Que vai vingar a morte do pai dele E da mãe Ó, mas deixa isso pra lá, Lulu Agora eu quero te ver cantando Quero dançar muito com a Lizeth Que desde quando ela teve a nossa filhinha Que eu não danço com ela Tá bom Eu vou cantar, mas é só porque é pra vocês, hein Não tava muito querendo, não Se você ajudar Que me tem amor Eu posso me regenerar Mas se é para fingir mulher A orgia, assim não vou deixar A orgia, assim não vou deixar Muito eu tenho sofrido com a minha lealdade Muito eu tenho sofrido com a minha lealdade Mas agora estou sabido, não vou atrasalizar A minha vida é boa A minha vida é boa, não tenho que pensar Por uma coisa boa, não vou me regenerar Mas se é para fingir mulher A orgia, assim não vou deixar A orgia, assim não vou deixar A orgia, assim não vou deixar Que me tem amor Eu posso me regenerar Mas se é para fingir mulher A orgia, assim não vou deixar A orgia, assim não vou deixar A mulher é um jogo Difícil de acertar Mas o homem como o povo Não se cansa de jogar A minha vida é boa, não tenho que pensar E por uma coisa à toa Não vou me regenerar Viva a minha jurada Que me tem amor Eu posso me regenerar Mas se é para fingir mulher A orgia, assim não vou deixar A orgia, assim não vou deixar A orgia, assim não vou deixar Que me tem amor Eu posso me regenerar Mas se é para fingir mulher A orgia, assim não vou deixar A orgia, assim não vou deixar Ah, Eva. Sim? Onde está a Hanley e a Yeshua? Foram no cinema. No Hammur? Oh! Qualquer dia destes eles vão acabar morando no cinema. Estão gastando dinheiro o tempo todo indo no cinema. Desse jeito, Yeshua não vai economizar nada para trazer família. Ah, mas o que você quer? É que a Hanley gosta tanto de cinema. A Hanley gosta de sonhar. Eu também, no meu tempo, gostava de sonhar. Sonhava o tempo todo, mas com imaginação. Ficava gastando dinheiro o tempo todo indo no cinema. Dinheiro jogado fora. Ah, pois meu céu. Eles são jovens. Eles merecem. Pronto. Espera, espera, Saul. Ainda não está na hora. A comida ainda não está pronta. Calma. Até agora eu já falei com quatro. Não sei mais o que fazer. Daqui a pouco eu vou conhecer todos os rabinos da cidade. É, eu sabia que ia ser difícil, mas eu não imaginava que fosse tanto assim. Bom, mas olha, na minha terra também ia ser difícil assim. Henrique, eles não vão fazer conversão só porque você está apaixonado, isso não. Primeiro você tem que conhecer os princípios da religião, as tradições e muitas coisas mais. Você sabe, Renan. Mas, Elshua, eu estou falando sério quando eu digo que eu vou me dedicar. Olha aqui. Eu estou lendo todos os livros que me aparecem. Olha aqui. De religião, história de Israel. Estou lendo tudo. Mesmo assim não adianta. Eu não consigo convencer ninguém. Olha, vai ser muito difícil. Mas talvez seja melhor a gente contar tudo para a mãe e para o pai. Tudo? Elshua, se não termos outro jeito. Eu sinto muito, Elshua. Não vai dar para evitar. Olha. Tio Saúl, vai me achar um último dos judeus. Isso é terrível. Bom, não temos outro jeito que seja o quanto antes. Quando você vai falar para os dias? Amanhã. Amanhã eu vou até a casa de vocês e nós falamos tudo. Amanhã. Milégio, ninguém aprende samba No colégio, samba é chorar de alegria É sorrir com nostalgia dentro da melodia Por isso agora, lá na fila, vou levar minha morena Pra cantar com satisfação e com harmonia Olha, que pena interromper a cantoria Boa noite pra todos Dona Zumira é um sarau lítero musical Que bonito Eu acordei tão bem, mas agora comecei com uma enxaqueca Desculpa, eu vou subir Mamãe, eu gostaria de falar com a senhora Decidamente, essa minha mãe Que festa, essas paudistinhas decadentes se exibirem? Mamãe, meu amor, pelo amor de Deus, não é uma festa, é uma festa grande, como as que a gente dava antigamente Ai, mas que ideia triste, meu Deus Custa tão caro, essa gente anda tão sem graça Mamãe, por favor, uma festa bonita, com gente interessante Uma festa tão comentada que até o olegaro saiba em São Paulo Hum, claro, então é isso Ciúme à distância Eu não acredito nada, filhinha Pra que uma festa agora, Silvia? Pra quê? Pra me divertir Olha só, cuidado Você agora é moça casada Não vai parecer leviana aos olhos dos outros Mamãe, eu não quero parecer leviana Mamãe, me ajuda A senhora é mestra nisso Mestra o quê? Ah, mamãe Não fazia-se homens ao papai Mas que... Olha, filha, que boba Ah, filhinha É isso que você pensa da sua mãe, né? Ah, filha Fica só Fica mais, deixa eu ter umas boas palmadas, sabia? Mãe, filha Por favor Ai, filha Uma festinha Uma festinha Eu vou pensar Que... Eu vou concordar, mamãe Ah, isso aqui é uma mãe Boa noite, mãe Cadê papai? Foi dormir Papai não está gostando nada, nada Dessas só saídas de noite com Yeshua Isso vai acabar, mãe Aliás, acabou hoje Bem, eu vou dormir Eu tô exausta Sim Amanhã vai ser um dia muito cheio Boa noite, mãe Boa noite, Chuchu Boa noite, boa noite Então, como está indo no novo emprego? Ah, tia Trabalhar como motorneiro de bonde é muito divertido A gente conhece muitas pessoas E depois o salário fixo no fim do mês é melhor ainda Mas você está gastando muito dinheiro fazendo as vontades de Hannah Isso não pode Não pode Não pode A senhora está certa Sabe o que é, tia? É que eu gosto muito de Hannah Assim como de vocês também E isso eu gostaria que você entendesse bem Eu entendo E também eu queria que a senhora nunca esquecesse de que eu amo muito Hannah e muito vocês Tanto quanto os membros da minha família Sabe E, tia Eu quero te dizer uma coisa Amanhã, meu filho Amanhã Mas é que amanhã pode ser muito tarde Tarde demais Hoje é que já é tarde Vai dormir, vai Eu também vou fazer a mesma coisa Boa noite Boa noite Durma bem Morro de medo desses lugares escuros Também não gosto nada desse pedaço Tem tanto louco por aí Ai Vamos logo, vamos A gente veio correndo Ficamos com medo Pobrecita E o que é que vocês querem? A Zezé pediu pra gente pegar vários garrafos de cachaça Cardoso Gouveia Tem um deputado lá que só toma dela Chiquei Só que acontece que nós já fechamos Ah, Ritinha Nós não passamos por todo esse risco à toa Não é? Por favor Pega a Cardoso Gouveia E amanhã nós acertamos A Zezé sabe muito bem que eu não gosto de misturar Negóis de bordel com a minha cervejaria Eu não gosto disso E eu quero meu dinheiro aqui direitinho amanhã Pra fechar a conta É todo o estoque que eu tenho Agora não esquece de dizer pra ela que eu quero dinheiro aqui amanhã sem falta Pode deixar Obrigada Obrigada Tchau Obrigada Tchau Tchau Buena Por acaso Tá te passando mal? Isso Apenas queria ser cavaleiro 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 é comigo, Dudu Entendeu? Ah, tá bem Então arruma E agora vamos embora Tá? Vai por aqui Tu empecha depois Se tu empe logo Não sou eu, Dona Josefina O seu empe logo Ainda não veio O que é que você acha, Isaura? Que eu fico até as duas horas da manhã pra desejar boa noite O que é que você é toda vestida assim? Duas horas da manhã, empregada assim desse jeito Vai, vite, vite, vite Eu perguntei só porque estava preocupada, Dona Josefina Estou porque enxerida, isso sim Porque adoro se meter onde eu não acho nada Eu vou dormir Tá sobrando pra mim É melhor mesmo Porque amanhã Se piloto não apitar nessa pensão Quem apita, cê é moi Vamos! Vamos! Ah, meu bebê Que será que eu conto a essa congoste? Ah! Será que é que é uma mangostra? Oh! Oh, meu pai Meu pai Oh, meu pai Oh, meu pai Meu pai Zaza 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 Deixa eu me dar só um minutinho, não Não fica nervoso, eu volto já Que romântico Zaza Volta Zaza Aconteceu uma coisa horrível com a gente Nós já vimos em Baraterosas E aconteceu uma coisa horrível Ei, vamos embora Eu não aviso, pelo amor de Deus Fala você primeiro, Olga Nós vimos do Baraterosas Quando de repente Eu disse que estava acontecendo alguma coisa Eu não sabia muito bem o que era Eu não sei eu pressentir Foi quando dão Aí... Aí um carado me atacou Olha só Você arrancou meu corpinho E era o corpindinho Agora vou descer Cristiana Cristiana, eu não acredito Você está chorando por causa de um corpinho? Tem que dar graças a Deus que o teu corpo escapou com vida, gente Vamos lá pra dentro Vai tomar água de flor de laranjeira Você sabe onde é que está Vai acabar com essa tremedeira E amanhã nós tratamos disso E deixa em garrafa as comidas Pelo visto tua noite foi longa, hein? Foi o dia que amanheceu de repente Cadê o vado, hein, Dudu? Então vamos logo, viu Dudu Porque parece que essa preguiça pega Eu não ouvi vocês chegando ontem de noite Nós viemos direto do cinema pra casa, pai O senhor é que foi dormir mais cedo Não quero mais isto acontecendo toda noite, toda noite, hein? Apesar de Yeshua ser seu noivo, Hanley Ele é homem Você pode ficar falada por aí, hein? Desculpe, senhor Eu sei que você é muito bom rapaz Nada de pessoal contra você Gosto de você como se fosse meu filho, hein? Mas isto não está bem Pode deixar, tio De hoje em diante muita coisa vai mudar Nada de cinema mais Nada de cinema Tá bem, não precisa ser tão exagerado Vocês podem sair e ir no cinema De vez em quando, vez por outra Olha Uma vez por mês Está bem Bom, sim Infelizmente eu tenho que ir Eu sou um pouco atrasado E tem muita gente esperando o bonde Para ir trabalhar Com licença Que depois o bonde não pode atrasar Renan, até a noite Até a noite, Yeshua Eu acho que uma vez por mês está muito bem Você não acha? Amigo ouvinte, você está com a PRG5 Rádio Carioca A rádio que está revolucionando o Rádio Carioca Para ter um assoalho brilhante Soalina é o bastante E agora vamos ouvir mais um número musical Gentileza da cera Soalina A É pouco É muito pouco Os resultados comerciais são péssimos, Dudu Sim Os concorrentes são mais experientes no ramo E os anunciantes preferem ficar com eles É, Alex, a nossa emissora começou praticamente ontem Eu não quero saber de desculpas, eu quero saber de resultados Dudu Arranja uma maneira de aumentar o nosso faturamento comercial Vado, eu estou pensando em expandir a programação Deixar a rádio ligada até mais tarde O que vocês acham? É uma ideia Então, gente O que nós precisamos fazer para isso? Por que vocês não pensam? Pensam? Nós precisamos achar alguma maneira de chamar a atenção dos ouvintes A rádio precisa de público, vocês sabiam? De público Uma rádio vive do seu público Quanto mais ouvintes nós tivermos Mais teremos anunciantes Uma coisa está ligada a outra, entendeu? Sim Talvez Temos que cambiar Trocar as estratégias comerciales Escuta aqui, Dudu Faça o que tiver que fazer Mas a rádio caroja tem que crescer Tem que aparecer, entendeu? Imagina que um dia o Alex assim Levando o trabalho a sério Meijou Meijou Meijou, Dudu? Que mijou? Nem eu Dona Cotilde Dona Cotilde Dona Cotilde Eu sofro um atentado contra minha vida E você vai me dizer para deixar para lá? Mas que tipo de policial é você? Eu sou do tipo de policial que sabe exatamente Quando as coisas ficam piores para a vítima do que para o assassino Oh, né? Vocês viram, né? Isso aqui é hora para ficar filosofando Isso aqui é hora de ação Eu sofri um atentado contra minha vida E eu quero ver esse homem na cadeia Até mesmo com medida de segurança para mim Acontece, Noronha, que por a fama que o teu jornal tem agora Eu duvido que haja um único juiz que vá condenar esse infeliz Ah, bom, na hora que qualquer um tiver o direito Dá um tiro no outro só porque não gostou da verdade que leu Oh, então, meu amigo, eu não sei o que vai acontecer com a liberdade de imprensa nesse país Ou melhor, eu sei, ela morre Com a liberdade de imprensa eu realmente não sei Agora, com você eu sei Morre mesmo São os ossos do ofício, né, meu amigo? Você sabe muito bem o que é isso Você quer levar isso adiante, meu irmão? Quero! Bom, eu vou chamar o escrivão Tô Vadim, por favor, quer tomar aqui a declaração do depoente? Doutor Elano Eu cheguei aqui no meu escritório às 9 horas da manhã E aqui é uma hora de despedir Depois a gente declara as três Opa! Então, Madá Como é que você se sente? Nas nuvens Acho bom você voltar logo à terra Porque é aqui que você vai ter que vencer Madrinha A senhora vai me ouvir? Sinceramente, não sei Você sabe muito bem que eu acho tudo isso uma bobagem Ah, mas é tão importante pra mim, Madrinha Olha Pode ser o dia mais importante e mais feliz da minha vida Quanto exagero, hein, Madá? Pois eu não acho, Madrinha É um momento muito importante da Madalina Você vai ter que sentir que nós somos a sua família unida É que nós nos damos força Tá bem Tá bem, Madrinha Ai, a nossa família sempre foi tão unida, não é verdade, dona? Claro que sim E não vai ser agora que vai deixar de ser Tudo bem, Madrinha Ai, que bom, graças a Deus Pois já que é assim Eu vou dedicar essa canção de hoje A senhora zumbida A minha madrinha Que se não fosse por ela Eu não estaria aqui hoje O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso não vai adiantar nada, Zaza Desde quando a gente lá tem crédito com a polícia, Zaza Olha, com a polícia eu não sei Mas depois daquela última festa que nós vemos aqui Com o Orestes nós temos Será que ele vai fazer alguma coisa? Também duvido, hein? Vai fazer sim Ele tem que fazer Nós temos que avisar a polícia Evitar que uma pessoa inocente seja atacada Ah, tenha santa paciência, Zaza Desde quando a gente tem que bancar a boa samaritana A essa hora do dia, Zaza? Já não basta o que a gente faz toda noite E o patriotismo de vocês? Ei! Tudo bem, nós somos da vida alegre Mas temos senso cedo Está discursando igualzinho ao farmacêutico Está tendo uma crise de epiloguismo aguda, hein? Será que isso pega? Vamos meninas! Compramos com o nosso dever! Anda! Volta! Então você acha que não é pra me preocupar? É pra me preocupar, sim senhora A Madal é como se fosse você, a Alzira é minha filha Calma vovó, calma Se a Madal é realmente der pra cantora Pode imaginar? Vai ganhar dinheiro Ser uma mulher independente Vai continuar namorando os caveirinhas da vida E Deus sabe quem mais desse meio, né Dora? Está brava, Antônio Pode dar aqui Obrigada De quem será a Dora? Não Olha que maravilha, mamãe É dela mesmo, de uma de suas companheiras Elas leram minha poesia e gostaram Me convido pra uma de suas reuniões E você vai, é lógico Talvez A senhora não quer ir comigo? Eu? Era só o que faltava Queixa registrada Bem, senhores Bom dia Bom dia, Doutor Vadim Obrigado, Ness Então eu posso contar com sua proteção? Claro que pode, agora eu queria que você Guardasse isso aqui Ficasse com isso ao alcance da mão Que isso vai valer uma proteção extra Obrigado Até logo Sabe usar, né?